Fala galerinha do meu agrado, salve salve família, China Vlogs na conexão, trazendo mais um vídeo, mais um vlog, mais um... um vídeo. Eu não ia gravar, saí agora a pouco da VR aqui de Avelar do Lúcio Special, vim pensando em gravar, aí eu voltar pensei em não gravar, aí agora pensei vou gravar, vocês entenderam? Eu não ia gravar, mas eu queria gravar, mas eu não ia gravar, e daí eu tô gravando. Pois era o trinta, hein? O homem que puxa pintinho, agora que Deus, eita dói, mandando um abraço aí pro Kiki Família, sua mistal Adânia, mistalóide aí, Luiz Otávio, sou... Então já deixa o like, se inscreve, aí que se não for inscrito, comenta, nossa, se não for inscrito, comenta, se não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Pra não perder nenhum vídeo, né? Porque daí eu não faço vídeo, não posso, como é que eu quero, ó... Como é que eu quero ganhar inscrito e visualização, né? Tamo aí no Avelar do Lúcio, viemos aí a última entrega do dia, segunda-feira. Deus me matou com azia, que só eu sei que as comidas da empresa lá é... Cê tá noito. Tá bom? Vamos que vamos, hein? Começando, um H2O meio fraco aí. Nem sei como é que tá a imagem aí pra vocês. Espero que esteja boa, meu pai do céu. Vou olhar pro celular e esqueci da estrada, hein? Tá bom? Como que vamos aí sair dessa chuva aí, pra nós não ficar no barro, hein? Tá bom, que azarão? A prece tá escura aqui, ó. É só impressão minha, não sei. Vou te dar uma limpada, não sei. Parabrisa aqui pra vocês enxergar melhor a estrada, postinho. Meu Deus, vai ser vermelhão, cara do céu. E olha quantia que eu tô ali, ó. Não tô nem a vinte por hora. Uma trepidação. Agora também a estrada aqui pra vim. É 155, acho que é, que dá... Liga aqui, ó. Tardo, Chapecó ali, Xanchereia, até lá no... Na 280. Meu Deus, cara. É muito ruim, muito ruim ali, ó. É um... Uma vez era buraco, sabe? Tinha bastante buraco ali. Só que agora eles taparam o buraco. Daí o problema que a... Como é que é que fala? A operação tapa buraco? Eles não deixaram reto o asfalto, cara. Aonde eles taparam o buraco, as camadas de asfalto é mais alta que o asfalto normal. Daí sempre tá maluco, hein? Tem que andar devagarote, cara. 280 lá até... Ali do Trevo, até mais ou menos lá. Ali no Trevo do rincão ali, né? Até Clevelândia ali, Mariópolis, vem dizer... Eita, tá vindo um carro. Quando eu vim, já tava vindo um carro. Agora outro... Quando eu... Deixa eu pausar. Na verdade, a gente precisava pausar pra cima de boa. O outro ali, cara, eu fiz de propósito. Quando arranquei o retrovisor dele, ele veio vindo, cara. Ele tava num espaço que nem aqui o senhor ali. Onde passava o caminhão e o carro. E ele veio vindo, e veio vindo, e veio vindo, e veio vindo. Daí a estrada... Tem lugar que é mais estreito, mais apertado. E ele veio vindo, veio vindo até no lugar ali que praticamente não passava nenhum dos dois. Daí ficou ali meio que de cara feia me olhando. Meio que trepado no barranco. E eu peguei e passei raspando nele. Não tirei nada pra fora. Passei raspando, cara. Acho que um dedo pra arrancar o retrovisor. Pra ele se ligar na parada, cara. Os caras são feras, mano. Tá bom o que eu tava falando ali. A 280 até mais ou menos ali do... Eu não sei como é que tá pra frente. Faz tempo que eu não vou pra lá. Aqui até lá no... Até lá no horizonte. Até no horizonte vai fazer quase 5 anos já. Não, já faz 5 anos que eu não vou pra lá. É. 5 anos já que eu não vou pra lá. Nem sei como é que tá. Mas até... Pelo menos aqui do treino do rincão. Até lá... Chegando em Mariópolis. Até que tá boa. Mas é Mariópolis, Cato Branco. Ali, Deus. Principalmente chegando no Pato Branco lá. Feia. Feia a situação, cara. E eu preciso parar e achar um coleguinha. Achar um mercadinho. Comprar uma coca. Que meu Deus do céu. Vai me voltar esse treino. Essa zazia aí, cara. Você tá maluco. Tá bom? Piazadinha. Piazada, velho. Toma aí, no... Salgado Filho. Capital da semente da soja. Nem é Salgado Filho, ó. Abelardo Luz, ó. Aquele salgado frio aqui. Acho engraçado a ponta do Rio Chapecó, lá. Ela é bem baixinha, cara. Parece que vai pegar no... No rio, sabe? Parece que se chover muito, encher, vai... Vai passar água por cima da ponta. Bem doideira. Tá bom, Piazada? Ali, né? Se quiser pegar a esquerda ali, sai ali no asfalto. Como a guerra é ruim de sair. Aí eu vou por aqui, ó. E ali na frente, ali na igreja. Eu já entro no... No tapetão preto, ó. E acelero. Tá bom. Cinco minutos já. Ai, ai, ai. Daqui a pouco eu volto pra vocês ali. Mostrar as pontas ali. Coisa dourada, coisa e tal. E tchubirubirubirubir. Tá bom? Tudo somebody love. Aí, ó. Está do Abelardo Luz. Aí é a cidade do Abelardo Luz. Ah, eu nunca... Nunca, nunca entrei aí pra dentro. Não sei nem como é pra ir. E passar aqui dá pra contar. Mas acho que não deu vinte vezes que eu passei por aqui. Nesse trecho aqui, ó. Última vez faz um ano. Bem certinho. Pelo menos nesses meses, assim, de junho, hein. Que eu vim pra cá. No mesmo produtor. Depois não vim mais. Até a minha mulher e meu filho vieram junto. Foi numa segunda-feira. E hoje eu tô gravando o vídeo no mesmo mês. E numa segunda-feira. Que doido, né? E nunca... Porque tem cidade que a gente passa que eu já fiz entrega. Pera aí. Ah, não. Não sei que era a polícia. Tem cidade que eu passo que eu já fiz entrega, né, cara? Essas coisas soltadas pra fora aí. Tio, vai mais pra lá. Trator, cara. Avenida da... Avenida beira mar. Beira rio, quer dizer. Eu vi antes na flaca ali. Por isso que eu sei. Tem cidade que a gente passa que eu já fiz entrega, né, cara? A gente conhece, sabe tal coisa, coisa e tal. Agora esta cá Nem sei Não sei nem o que tem aí pra dentro Só sei que tem o rio Chapecó ali embaixo E agora não vai dar pra vocês verem lá Rio Chapeco Viu? A pôr não já vai passar na ponta ali do rio Chapeco Mas deve ser Dormir ali no que tá aquele bitrem Acordar e ir pro lado lá Nascer do sol no rio Chapecó Carretinha 2 Uva da aurora Fiquei puxo Do flango Da aurora Bota pra acelerar No avesso Hotel Ali tem a cachoeira Aquele negócio É o hotel Tem aí Parece cachoeira Eu nunca vi direito É o hotel Eu não tinha reparado Nossa pior que eu acho que eu nunca reparei Olha que pertinho que é o rio Se tivesse eu não deixar o caminhão Ir pra nós ele dar uma olhada Olha É daora né cara Olha onde andam De bike Caminham Não é cachoeira É as corredeiras Que tem ali no fundo Daora Bem rasinho também O trem Pra ver todas as pedrinhas Aí tem os Como é que é As piscinas eu acho que tem Uma vez eu vi na internet Bem na beira do rio Ali das cascatas Acho que é aquelas falas Corredeiras Uma coisinha E daí Onde é que tá Lá Lá no fundo Tá O O hotel Deve entrar ali Lá em cima Acho Aqui é essa Saída Daora Pegar as ferras E Carregar a mulher Eu fio E vim no hotel Já pensou É só uns dois dias Ali na piscina Rio Sombra e água Fresca Porque não né Se eu pegar Fez mês que vem É frio Lá o hotel Laranjado Cadê o hotel O cara Lá ele Deve ser lá O hotel Vou passar aqui Agora pela fiscalização Fitosanitária Agropecuária E rolo e confusão Aí ó Quedas Daora Daora Tá bom pesado Depois eu filmo Pra vocês Dar um pouco A estrada Pra frente Lá E Tubirubirub É A entrada do hotel É aqui mesmo Região dos corredores Ecológicos Do Chapecó Positivo Aí A direita Aí os bombeiros E a esquerda Barreira Fita sanitária Galera Boa galera Eu vim prestando Atenção Na buraqueira E rolo e confusão E Tchururubi Tubirubi Já estamos chegando Já no trevo Aqui em cima Da 280 Nem gravei A buraqueira Pra vocês Agora que me liguei Começamos a subir Aqui Falei Pera Não Pera Para Que isso Tio China Tá errado Falou que ia mostrar Os buracos Olha também O que vocês querem Com ver buraco Se ficar chacoalhando A câmera Entremelicando Meus amigos Aí Que que meus amigos Ponharam a placa Meus amigos Aqui agora Ainda bem Que eu não tenho amigos Assistindo esse vídeo Na verdade Nem sei se eu tenho amigos Até tenho Até tenho E vamos atrás Eles caem Na geladeira Deitada Tá bom Vai chegar ali Em cima No trevo Do rincão E pegar a esquerda E pegar a esquerda Crevelândia Maguiopas Pato Blanco Colonial A verdade Acho que eu vou pegar Direito E vou me sumir Vou pegar ali Palmas União Pegar a esquerda Lá no horizonte União Vitória Porto União Canoinha São Bento Descer a Serra De Curupá Ali Pegar Cento E descer Lá para as praias Agora mesmo Mas não vai Até lá Não chega Então nem vou Não chove Não desce A mulher deve estar De mais de outro homem Que não pode esperar Boca aberta Aqui que custava Esperar um segundo Já tinha a terceira faixa Manon É apressado É acelerado Né Expresso Natan O Expresso Natan Tá bom Fianadinha Ai tu Eu duvido Que um acelo Me pode agora Mas eu duvido Cheio de carro E caminhão Lá para trás As escaleias Eu trevo Do rincão Parar no rincão Comer um pastel Coisa mais boa Diz que é o pastel Lá Eu já comi Uma vez o pastel Vai Passem Porque Agora fecha A estrada Aqui Ah Ele deu espaço Ai Ai Nós pegamos a esquerda Estamos no Paraná De novo Saímos dos Catarina Ali Se tu quer Esqueste Não quer Diga Se tu quer Esqueste Não quer Tem quem Queira Olha Acelerador Ali Nem o trevo Não fez Vamos entrar No Paraná Estamos no Paraná Estamos no Paraná Já comecei Os querro Querro Ia no Paraná Capital Do Paraná Eu não sei Tá bom Piedade Vamos 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 Acelerar Batata Cinquenta Pila Saca Tá caro Né Tio Ocha Que pariu É de ouro Vamos Estrada Pra mim Pegar Estrada Pode Estrada Pra mim Pegar Estrada Vamos Acelerar Na Dezenta Dezenta Muita Movimento Agora E buraco E Rolho Confusão Que Onde Tem Buraco Tá Aqui Nessa Dezenta Dezenta Tá bom Meu povo Espero Ter gostado Do vídeo Bem Nada A ver Mas É só Nossa Senhora Se Saldar Nas Pocita D'água Ali Chega A cegar Temos Pinhão Cocido Vamos Comprar Um Pinhão Cocido Amigo Tu Queres Queres Não Queres Diga Tá bom Vamos Que Vamos Então Pato Branco Cinquenta E Oito Km Cinquenta E Oito Seixenta Setenta Oitenta Quase Noventa Quilómetro Tá Em Casa Tá Vamos Pegadinha Eu Vou Botar Marcha Aqui Tudo De Bom Inscreve No Canal Deixe Seu Comentário Abaixo Ative As Notificações Para não Ficar De Fora De De O Vídeo E Agora Estima Tchau